Sou o André Santos, um dos capacitadores, um dos palestrantes do Grupo Mercado Livre. Hoje a gente está aqui para falar sobre e-commerce de nicho. É algo bem interessante, a gente vai discutir num bate-papo bem interativo. A gente quer que vocês participem bastante. A gente tem um chat aberto e as perguntas que forem surgindo, a gente pode ir respondendo algumas automaticamente, em tempo real. Caso a gente tenha uma demanda muito grande de perguntas, a gente pode deixar para o final fazer um bate-papo entre o nosso case de sucesso e a nossa parte aqui. Para a gente dar início ao nosso curso, vamos falar hoje sobre nicho de mercado, como a gente trabalhar dentro da questão de nicho de mercado. E nada mais interessante do que antes falar de um nicho, falar do comércio eletrônico, que é o universo que nós vivemos, que é onde nós estamos inseridos e o que o Grupo Mercado Livre, por exemplo, faz há 13 anos. O que nós queremos é passar a nossa experiência com os nossos vendedores, com o nosso dia a dia, para um público específico. Como você pode ter oportunidade dentro de um nicho de mercado. Explicando sobre alguns dados gerais do e-commerce, e isso é muito interessante, principalmente para quem vai começar um novo negócio, quer trabalhar dentro de um nicho, é que em 2011 o setor alcançou 18,7 bilhões em faturamento, ou seja, cerca de 26% em relação ao ano interior. O empreendedor é um mercado que vem crescendo, muitas pessoas estão sendo inseridas dentro da, o que se chama de economia digital. Algo bem interessante também é que foram feitos mais de 53,7 milhões de pedidos através da internet. As pessoas estão comprando cada vez mais através da web. E justamente por estarem comprando cada vez mais através da internet, é onde você que é empreendedor pode descobrir uma oportunidade de negócio, atuar dentro de um nicho. Esse número, ele é 34% maior que no ano interior, de pessoas fazendo pedido através da internet. Algo também bastante relevante para quem quer começar dentro da web, por exemplo, é que nos últimos três meses de 2011, o top 50 perdeu mercado. Ou seja, se comparado ao mesmo período de 2010, 2%, né, ao mesmo tempo em que o long tail, o que se chama de cauda longa, o que nós trabalhamos bastante, que é nicho de mercado, subiu 2%. Então, onde está a oportunidade? É que os grandes lojistas, muitos deles estão diversificando bastante, e o pequeno empreendedor, o micro empreendedor, ele está se especializando em nicho, em públicos específicos. Ele não quer abraçar o mundo. Ele quer encontrar um nicho específico e, com isso, ganhar dinheiro. Esse é o nosso objetivo. O esperado é que até o fim de 2012, ainda esse ano, o e-commerce atinja um faturamento de 23,4 bilhões de reais, um valor 25 maior que em 2011. Então, esses são dados importantes para que você que tem uma boa ideia, você que já está pesquisando aí aonde atuar dentro da internet no nicho, possa, na verdade, copiar todos esses dados e saber onde você está sendo inserido. Algo muito também interessante é com relação à evolução do faturamento. Quanto que tem evoluído o e-commerce em bilhões? Quantos que a gente tem crescido em bilhões de reais? Para você ter uma ideia, de 2011, 2007 para 2011, veja aí no gráfico a diferença. Em 2007, era 6,3 bilhões de reais faturados. Em 2008, 8,2. Em 2009, 10,6. Em 2010, 14,8. E em 2011, foram 18,7. Imaginem quanto será, isso as projeções, elas já indicam que vai ser bem maior, óbvio, a evolução desse faturamento para 2012. Categorias. Isso é uma parte muito legal, onde vocês, é necessário, aquelas pessoas que estão acompanhando o nosso webinar também, copiarem isso, porque o teu nicho de mercado pode estar inserido em uma dessas categorias. Aqui nós trazemos cinco categorias que mais tiveram produtos vendidos em 2011. Em primeiro lugar, configura-se eletrodomésticos com 15%, depois vem informática com 12%, terceiro, eletrônicos, 8%, saúde, beleza e medicamentos, 7%, móveis e acessórios com 7%. Então, são cinco categorias que nós chamamos de top, de categorias hot dentro da web. Isso quando nós falamos da internet, de modo geral, onde você, de repente, não pode entrar basicamente, não. Eu vou vender eletrodomésticos e aí você pensa, eu quero vender geladeiras. Isso não é regra. Nós estamos falando de nicho de mercado. Você pode pensar, eu posso vender geladeira no segmento retrô, por exemplo. Isso é bom para quem trabalha com arquitetura, quem trabalha com decoração. Você vai trabalhar um nicho específico. Então, você pega uma categoria macro, uma categoria maior, como eletrodomésticos, e, de repente, existem subcategorias onde você pode criar a tua história de empreendedorismo através de um nicho de mercado. Que outro dado muito legal é que não só precisa você ter uma boa ideia. É necessário que a tua boa ideia tenha pessoas para que compre esse produto. Uma boa ideia é necessário que você analise, estude o perfil do teu consumidor, entenda de pessoas, que é algo muito, muito importante para quem quer atuar dentro de um nicho. Você precisa conhecer essas pessoas. E antes de conhecer essas pessoas do nicho, é importante que você conheça as pessoas que fazem o e-commerce do Brasil. O número de pessoas comprando pela internet, ele cresceu cerca de 37% em relação a 2010. Isso no ano passado, em 2011. Foram 9 milhões de novos e-consumidores em 2011, e 32 milhões de pessoas que realizaram ao menos uma compra online até hoje. Então, esse número também cresce. 86,45% dos consumidores aprovaram os serviços prestados pelas lojas virtuais em 2011. Outro ponto bacana, que é a questão de atendimento. O suporte que você dá a esse consumidor que procura a internet. E um dado muito relevante para quem está começando na web, e de repente também que pode trabalhar dentro desse nicho. Dos 9 milhões de novos e-consumidores, 61% deles pertencem à classe C. Então, existem muitos produtos em que você pode encontrar uma oportunidade, um nicho, para atuar dentro, de repente, da classe C, e não esquecendo também na classe D, que vem crescendo bastante dentro da web. Em números, a evolução dos e-consumidores em milhões foram 2007, a gente traz mais um gráfico para que vocês analisem, 9,5 milhões, em 2008, 13,2, 2009, 17,6, 2010, 23,4 e em 2011, 31,9. Em pleno crescimento. Todo esse desenvolvimento do e-commerce é necessário, tem acontecido, e você pode, sim, trazer oportunidades dentro de um nicho de mercado. Agora que nós falamos, trouxemos para vocês os dados gerais do e-commerce, que você precisa saber desses dados, até mesmo, porque o e-commerce já foi a época onde você fazia sucesso dentro do comércio eletrônico, sendo um aventureiro. Nós vamos ver no final dessa apresentação um dos cases de vendedor do mercado livre, onde começou dentro de um nicho e vai te dar esse conselho. Não é mais, desculpa, um ambiente para aventureiros. É necessário saber, é necessário estar preparado para estar dentro do e-commerce. E a gente apresenta para vocês o e-commerce Mercado Livre. Como que você pode ser inserido dentro do e-commerce, através mesmo de um nicho, começando pelo MercadoLivre.com. Não que isso, de repente, não te faça ir para a web, de forma geral, porque o intuito da nossa apresentação é formar empreendedores, trabalhando dentro do nicho de mercado, mas que estão prontos para a internet em geral. Mas, também queremos ressaltar que é muito importante que você, para começar dentro da web, para que você ganhe profissionalismo, passe por uma escola. E essa escola pode, sim, ser o MercadoLivre.com. Antes de qualquer coisa, gente, é imprescindível que você entenda a cadeia para se começar. Como que eu começo, André? Você passou todas essas ideias de dados gerais, eu sei que tem potencial, eu sei que o e-commerce está crescendo. Primeira coisa, análise de mercado. Análise de mercado de forma micro e macro. Você precisa conhecer quem são os grandes players do mercado, quem são as pessoas grandes que estão trabalhando hoje. Se você quer trabalhar, de repente, com móveis, e esses móveis, eles são para o público A. Ok. Quem são as empresas que hoje trabalham de forma segmentada esse público? Existe a empresa A, a empresa B? Ótimo. Eu vou ser a empresa C, sou pequeno, mas vou conhecer o mercado. Qual o perfil desse consumidor? Entendendo de gente, de pessoas, desse público, o que eles compram? O que essas empresas maiores que eu já vendem na web? Então, é importante que você analise e saiba o perfil do teu consumidor. Segundo ponto, a gente destaca o comércio de produtos e serviços. É importante que você saiba onde está a tua oportunidade. O que você quer vender? Um produto específico? Ótimo. O que você quer vender? Um serviço? Tentar atender a um cliente, a uma demanda, a uma necessidade de um público específico? É importante que você saiba distinguir esses dois mercados. Terceiro ponto, eu falei sobre você entender de pessoas. Para quem quer atuar dentro de um nicho de mercado, é imprescindível, como a gente falou, conhecer essa pessoa. O que as pessoas buscam dentro desse segmento? Qual a maior demanda que eu tenho? Mulheres ou homens compram esse produto? Qual a linguagem que eu devo usar? Então, é importante que você conheça a base de clientes. Essa base, ela é gigantesca. Ela é muito grande. Você que vai personalizar de acordo com as suas vendas dentro da internet. Outro ponto é o marketing e publicidade. Hoje, se você está dentro da internet e você não trabalha a tua questão de marketing, publicidade, vender a tua loja, vender a tua ideia, é quase certo que o teu plano de negócio, o que você pensa, mesmo sendo focado para um nicho, ele venha a dar errado. Por quê? Você precisa promover a tua loja. Você precisa promover a tua ideia e vender para as pessoas que a tua ideia é a melhor que tem no mercado hoje. Mesmo que se tenham grandes varejistas, grandes lojistas vendendo produtos dentro do segmento, você vai encontrar o nicho e vai fazer a tua marca acontecer. Outro ponto muito importante que a gente vai destacar também no desenvolvimento da apresentação é com relação ao meio de pagamento. Hoje, se você trabalhasse, de repente, em uma loja que fosse vender qualquer tipo de produto, ou então, de repente, uma consultoria de serviços, o recebimento disso, o teu fluxo de caixa, provavelmente teria uma taxa de inadimplência. Eu posso te garantir que hoje você, começando na web, começando, trabalhando no mercado livre, na internet de forma geral, através dos meios de pagamentos existentes, a gente vai te dar a dica de um meio de pagamento, que é do grupo Mercado Livre. Você pode, sim, trabalhar com inadimplência zero. Isso é muito importante. Imagine hoje para o empreendedor, para alguém que está começando, trabalhar com zero de inadimplência. Sucesso total. É muito importante. E um último ponto que a gente destaca é que não importa só ter uma boa análise de mercado, conhecer o teu cliente, fazer publicidade e ter eficiência nos recebimentos que você vai fazer das vendas, se você não tiver uma logística integrada, se você não entrega rápido o teu produto, se você não trata bem o teu cliente. É o que eu falei logo no início. Estamos tratando de pessoas, conhecer pessoas. E essas pessoas têm necessidades. Todas as necessidades precisam ter rapidez e agilidade para que elas sejam supridas. Então, a logística é um gargalo, hoje, dentro do e-commerce brasileiro, mas que você pode, sim, criar uma boa estratégia e, além de estar trabalhando no nicho, atender bem o teu cliente com rapidez na entrega de produtos. Então, é importante entender toda essa cadeia para a gente, sim, agora, passar para uma dica que é muito bacana, que é o que é o Mercado Livre. O Mercado Livre, gente, ele nada mais é que uma empresa de tecnologia que oferece soluções de comércio eletrônico. Como você, ou então outros empreendedores estão começando, geralmente não tem muita ideia de como que vai começar a fazer um anúncio. Nossa, mas que tipo de foto que eu coloco? Eu tenho uma ótima ideia. Eu quero vender bonecas de porcelana para um público segmentado. Complementado. Ótimo. Como que eu começo a vender? Como que eu faço um site? Os preços são absurdos hoje para eu fazer um site, André, eu não consigo. A ideia que nós temos hoje é, você pode estar inserido dentro da internet e também pode ter como opção, para começo, utilizar o Mercado Livre como sendo um grande celeiro de empreendedores. Nós vendemos soluções de tecnologia. Por quê? Por quê? Através do Mercado Livre você pode comprar, vender, pagar e anunciar todos os seus produtos. Produto que você quiser, que seja legal, obviamente, através do MercadoLivre.com. Então é o que nós chamamos hoje de celeiro de empreendedores, o site do Mercado Livre. E você vai escutar muito um termo que se fala hoje dentro da internet quando falar sobre o Mercado Livre ou então outros players que existem no mercado. Chama-se Marketplace. O Mercado Livre é um Marketplace. Hoje é uma grande solução para quem está começando. E nada mais é que um local virtual onde, como eu falei para vocês, as pessoas podem comprar, vender, pagar e anunciar produtos ou serviços através do sistema completo. Esse sistema, ele resolve todos os problemas que, de repente, você que está começando tem agora no início. Com gestão de vendas. Hoje, para você começar a vender pela internet, de repente, você deveria ter que ter um sistema de gerenciamento de vendas. Através de um Marketplace, você não precisa disso, porque o Marketplace te oferece. Publicidade e Marketing. Você pode, sim, trabalhar com links patrocinados através do Mercado Livre. Nós temos o Mercado Ads. Baixo investimento, porque você não vai precisar aplicar tanto recurso para se ter uma loja virtual, para se criar um site. Sistema de pagamento integrado. Hoje, nós temos o Mercado Pago, no Mercado Livre. Sistema de logística integrada. Cada envio que você faz, através do Mercado Livre, por exemplo, você pode controlar os códigos de rastreamento dos produtos. Então, você consegue ter toda a gerência, todo o controle das suas vendas efetivas realizadas através da web. E tudo isso, a gente garante também o que é mais importante. Não adianta ter uma boa ideia, fazer publicidade, se você não tiver uma demanda garantida. Nós garantimos que, através do Marketplace, é 100% correto afirmar que teremos uma demanda. Porque esses sites de grande fluxo, como o Mercado Livre, que são Marketplaces, trabalham com o Marketplace muito forte para trazer demanda para dentro das suas plataformas. Em se falando de Mercado Livre, a gente não vai estar falando o tempo inteiro, óbvio, do site. Queremos passar para vocês a ideia de Marketplace, mas também temos que vender um pouco da ideia do Mercado Livre. Hoje, configura entre o 12º site mais visitado do Brasil, perdendo apenas para sites de conteúdo, redes sociais. O restante, a gente aí, quando se fala de e-commerce, tem que se falar de MercadoLivre.com. Além de ser o 12º site mais visitado, nós, quando fala-se de e-commerce, somos líder no Brasil. Para que você tenha ideia, um em cada cinco minutos navegados em lojas virtuais, isso, quando eu falo, não é web. São pessoas procurando produtos para comprar. No Brasil, hoje é dentro das páginas do Mercado Livre. As pessoas, elas entram dentro do site porque o próprio site fala, é o lugar onde as pessoas compram e vendem de tudo. Então, não vem para pesquisar preço ou comparar preços. Elas entram para comprar algo, procurando um produto e sabem que vão encontrar um preço competitivo. Então, isso é um dado também extremamente relevante para vocês. Existem algumas métricas de evolução na nossa plataforma, do MercadoLivre.com. E eu gosto de ressaltar alguns pontos nisso tudo. Quando se fala de Marketplace, isso falando do MercadoLivre, hoje nós não somos mais um site de leilão. Apenas 3% dos produtos, digamos que eles estão ali a preço de leilão, 97% dos produtos são vendidos a preço fixo. 80% novos e 20% de usados. E um dado muito legal é que em 2011 eram 14 milhões de compradores únicos para 5 milhões de vendedores únicos. Praticamente 3 vezes a quantidade de compradores procurando, gerando demanda dentro do site. Geralmente, nessa demanda vai ter alguém que vai ser o teu público específico, que está procurando um produto que de repente não encontra na internet, vai encontrar no MercadoLivre através do teu trabalho, do teu cadastro. Vamos destacar agora algumas curiosidades do MercadoLivre, tá? Para vocês terem ideia, no MercadoLivre se realizam aproximadamente mil buscas por segundo e são concretizadas duas vendas neste período. Então, cerca de 2 milhões de downloads foram realizados. Isso é um dado também, uma curiosidade, um dado muito legal, porque o que nós pensamos é que cada vez mais o e-commerce está se movimentando para essa questão de mobile. Então, a gente também teve aí uma curiosidade bacana de 2 milhões de downloads do aplicativo mobile do MercadoLivre, tá? Onde nós pensamos sim que qualquer pessoa, de repente eu estou no centro de São Paulo e eu procuro lá de forma mobile um produto que eu quero comprar porque eu tive um problema com o meu pendrive. E aí eu procuro um vendedor, de repente eu encontro que tem um vendedor num raio ali de, sei lá, 10 metros, 20 metros, tem alguém que vende no MercadoLivre pendrive. E eu compro esse produto e peço para, de repente, esse cara me entregar de forma rápida e ele vai estar lá na esquina e vai me entregar esse produto. Então, nós também pensamos nessa questão de mobilidade. Estamos antenados com isso dentro do e-commerce. Outro dado relevante é que mais de 2 mil categorias criadas de produtos, né? E mais de 34 milhões de visitantes únicos em 2011 nós tivemos dentro do site. Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Nielsen, quase 134 mil pessoas obtêm renda por meio do MercadoLivre.com. Então, hoje, além de nós termos vendedores, esses vendedores contratam pessoas. Eles geram renda para que as pessoas hoje consigam sobreviver, né? E a nossa expectativa, gente, é que ainda em 2012, o MercadoLivre vai criar cerca de 45 mil novos postos de trabalho. Ou seja, são empreendedores como você, que tiveram boas ideias, que estão contratando pessoas e que estão, sim, gerando renda, movimentando o que a gente chama de a nova economia digital. Então, essa foi mais uma parte de curiosidades que nós tínhamos do MercadoLivre. E agora, eu quero explicar para vocês de forma bem rápida e objetiva, de onde vem toda essa demanda. Como o Marketplace, ele consegue gerar demanda, consegue trazer pessoas para comprar através dele. Será que simplesmente as pessoas pensam, ah, eu quero procurar algum produto, então, de repente, eu vou procurar o Marketplace ou eu vou até o Marketplace. Não. Existem duas frentes de trabalho muito importantes, que são feitas dentro desses sites, que trabalham o Market Offline e uma segunda, que seria o Market Online. No Market Offline, nós destacamos propagandas em TV a cabo, mídia impressa e uma assessoria de imprensa muito bem relacionada no mercado. Isso também faz o nome do Marketplace. Uma segunda frente, que seria o Market Online, nós trabalhamos o nosso produto, portais, grandes portais, gerando conteúdo, banners, falando do site, programa de afiliados, links patrocinados, e-mail marketing e on-site. Então, são duas frentes que geram, para quem, de repente, tem dúvida, como que esses Marketplaces conseguem ter essa coisa monstruosa de demanda, quantas pessoas entrando lá. Então, existem duas frentes. Esse é o grande segredo. O Market Online e o Market Offline. Agora, como se faz, né, Market Digital no Mercado Livre? Na verdade, esse Market Digital, gente, são algumas dicas que nós passamos para vendedores do site, ou para você que quer começar no nicho de mercado, ou para você que, de repente, pensa em, ah, eu tenho uma vizinha que tem um produto bacana, e eu quero vender o produto dela, sei lá, artesanato, ou, de repente, alguma roupa com renda, e você quer, de repente, começar a vender no Mercado Livre. Ou, então, em um Marketplace na internet, de modo geral. No nosso caso, o nosso Market Digital, nós trabalhamos bastante. A questão das categorias, eu vou explicar para vocês hoje como que funcionam as categorias dentro do site. Além da parte de categorias, nós também trabalhamos as subcategorias, né, porque cada categoria, ela vai ter ali subcategorias que não deixam de gerar nichos, que podem ser explorados por você. Nós temos a parte de listados, todos os produtos que você procura no site, eles são bem listados para que o consumidor, quando procura um Marketplace, encontre aquilo que ele está procurando com bastante relevância, de forma bastante específica, atendendo a necessidade específica. E também, o nosso, o slide que nós temos aqui, que é a parte do vendedor hoje. Como que ele começa a vender? O que que ele precisa para começar a vender no site? Como que ele vai trabalhar uma foto? Como que ele vai trabalhar um título de um produto? Como que ele trabalha uma descrição? Todos esses pontos têm a ver com o Market, com o Mídia Digital, que é feito dentro do Marketplace. E a gente vai passar para vocês, para que vocês anotem e comecem a trazer para o seu plano de negócio. O primeiro ponto que a gente fala aí, que seriam as boas práticas, o que que precisa hoje, né, para ser aplicado para aquele que quer começar através de um Marketplace. Primeiro ponto, entender do título, né, o que que você deve aplicar no título de um produto que você está vendendo dentro do Marketplace, dentro da internet. A foto, a descrição do produto, perguntas e respostas, que nada mais é o atendimento. Hoje, se você tem uma loja, de repente, que vende no centro de São Paulo, perguntas e respostas dentro da internet, nada mais é que um balcão virtual. Você vai atender, tirar aquele sorriso que você tem para aplicar escrevendo, né, para o teu consumidor. Preço, que é algo muito importante. Você precisa ter uma boa estratégia de preços. Antes de vender qualquer coisa, você precisa comprar bem. Quem comprar bem, geralmente vai vender bem. Se for uma pessoa que trabalha bem a questão de precificação de produtos, ela vai vender bem. Tem o frete grátis, né, vamos conversar um pouco sobre a questão de frete grátis, o que é que é preciso, se ainda é uma coisa viável, né, para você que está trabalhando, de repente, com nicho de mercado. Será que, para mim, é interessante trabalhar com frete grátis? Reputação, que é algo que a gente destaca bastante com as pessoas que estão vendendo dentro do mercado livre. E links patrocinados, que nada mais é que publicidade gráfica. Como que você trabalha com isso, né, dentro de um site, dentro de um marketplace. Destacando a questão de título, gente, algo que é muito importante para quem vai vender através de um marketplace, ou para quem vai fazer um anúncio dentro de um blog, de repente, com um botão de comprar, sempre pense na busca. Como assim pensar na busca? Como o teu cliente, ele procura esse produto dentro da internet? Se eu vendo um determinado, aqui a gente destaca, por exemplo, um telefone celular Lumia 800, com 16 gigabytes, né, da Samsung. Então, da Nokia, isso aqui é da Nokia. Então, por exemplo, em primeiro ponto, a gente, o máximo, no mercado livre, por exemplo, são 60 caracteres. O título não pode passar disso. Sempre utilize palavras-chave, porque essas palavras vão te ajudar na indexação de grandes buscadores também. Hoje, quando alguém procurar lá, telefone celular Lumia, tanto o listado do teu marketplace, do marketplace que você utiliza, do blog que você já desenvolve, ou até mesmo de um blog que você, de um podcast, que você coloca lá, de repente, algumas palavras-chave quando alguém procurar. Procurar na internet, os grandes buscadores vão te ranquear bem. Existe uma indexação. Então, o título do produto, a maneira como você faz o título, também é uma peça fundamental para que você tenha sucesso nas suas vendas. Então, uma dica que a gente dá sempre para título é o que eu chamo de regra PMM. Seria você utilizar o produto, a marca e o modelo. Simplesmente isso. Colocou isso nos seus títulos, você vai ficar bem ranqueado. Isso vai te ajudar bastante a que as pessoas te encontrem. E uma dica muito legal é que algumas pessoas ainda utilizam o produto, a marca e o modelo, e sempre na frente dos seus títulos ela coloca ou o nome da sua marca, que já for algo muito, muito, muito divulgado na internet, ou então você pode utilizar, por exemplo, o frete grátis. Porque todas as pessoas que procurarem lá frete grátis na internet do determinado produto que elas estão procurando, vai te ranquear, vai te indexar bem nos grandes buscadores. Então, essa é a primeira dica que a gente dá para a questão de título, tá? Descrição. Uma boa descrição, ela é feita de forma limpa, profissional, sempre organizada, fácil de ler acima de tudo e tem que ter espírito vendedor. Se você já começa uma descrição falando, não clique nesse produto se não tem certeza se vai vender dentro do... que vai comprá-lo conosco. Ou então, já explicando sobre frete, não faça pergunta novamente no campo de perguntas e respostas. É óbvio que essa descrição não é vendedora. E você já está inibindo o teu comprador de não comprar com você. São tantos não que geralmente ele vai dizer não para comprar contigo. Então, é muito importante que você também faça uma descrição extremamente vendedora, tá? Ainda dentro da parte de descrição, a gente vai dar algumas dicas que são também interessantes para que você anote, né? Eu vou parar um pouco mais aqui nessa parte de descrição para a gente conversar um pouco. Lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta que seja extremamente pertinente ao ponto que nós temos aqui, uma pergunta simples, rápida, objetiva, a gente já vai respondendo para não ficar só a gente falando e vocês escutando, escutando e não ficar uma aula chata. Vamos lá. Na parte de descrição, também é muito legal a gente ressaltar, né? Que é justamente aí, nessa página, que o cliente decide se ele vai ou não comprar determinado item. Então, tem uma descrição, como eu falei para vocês. Primeiro, espírito vendedor, despertando o interesse, né? Que convença o cliente a comprar. Ele tem que ter o desejo de comprar. Uma boa descrição, uma boa foto. Ele vai olhar o produto, ele já tem vontade de comprar. E, tendo bem trabalhado, é óbvio que vai comprar. É assim que você tem que pensar. Como eu falei para vocês, vai indexar vocês melhores nos buscadores, né? Cada descrição deve ser única e relevante para aquele produto. Eu vou destacar para vocês algo que o nosso marketing fez nos últimos meses numa categoria que vem crescendo bastante. Vocês vão entender quando eu falo sobre cada descrição ser única e relevante para determinado produto. Uma descrição, ela também deve ter características técnicas, sempre escrita, né? No idioma local. Porque você imagina eu querendo comprar um produto que as pessoas... Eu vi há pouco tempo agora uma garrafa que saiu, acho que no Homem de Ferro. Alguém estava utilizando. E o empreendedor do Rio de Janeiro trouxe essa garrafa para o Brasil e começou a vender. Eu não vou citar o nome da garrafa, mas é uma garrafa, coloca água, enfim. E ele começou a vender, as pessoas começaram a comprar bastante. E eu vi que ele, quando trouxe para o Brasil, alguns anúncios que ele tinha feito na internet, ele tinha feito com especificações tudo em inglês. Ele deu o conhecido Ctrl-V, Ctrl-C e Ctrl-V, e aí passou, começou a vender aquela garrafa. As pessoas começavam a tentar entender o que é aquilo, estava tudo em inglês. Então, algo que é muito importante que vocês façam é, como eu falei, gente, que vocês estão tratando com pessoas. E para quem está no nicho, além de entender, geralmente, às vezes, a linguagem que você vai utilizar na descrição vai ser uma linguagem que só vai entender também, mesmo falando em português, o teu público. Porque se você trabalha com determinado tipo de produto, por exemplo, no segmento de animação, esses produtos que tem muito de bonecos, Star Wars... Então, às vezes, tem algumas palavras que só nichos, só esses públicos específicos, eles entendem. Então, às vezes, você falando alguns termos técnicos ou alguns termos que, óbvio, em português, só essas pessoas que estão nesse nicho específico vão entender. Então, é importante que tudo seja em português e destinado ao teu público-alvo. Além disso, é importante que se tenha curiosidades, se tem benefícios e vantagens do produto, se tem detalhes muito distintos daquilo que você está vendendo, também coloque na descrição. Porque, certamente, vai ajudar muito na hora que as pessoas forem comprar. E, acima de tudo, o que você puder utilizar de fotos bem trabalhadas e de vídeos do produto, também coloque. Tá? Então, a gente encerra essa parte de descrição. Eu destaco a parte da indexação das páginas dos buscadores. Quanto melhor você trabalha o teu título, a tua imagem do produto e a tua descrição, melhor você vai ficar indexado nos grandes buscadores. Tá? Segundo ponto que a gente vai aí, agora, que é de extrema relevância. Hoje, existem empresas especializadas no comércio eletrônico que já estão fazendo essa parte de tratamento de fotos. O que é que eu preciso para ter uma boa foto hoje dentro de um marketplace, dentro de um blog, dentro do mercado livre? Como que eu posso, André, fazer essa foto? Gente, uma máquina. É bom que você consiga tirar essas fotos num lugar que seja bem iluminado, de acordo com a cor do produto. Se você puder colocá-lo em uma parte que seja com fundo branco, possa trabalhar. Na verdade, existem hoje inúmeros programas que você trabalha. Você tira a foto e depois você aplica o fundo branco. Mas, para a internet, para que você trabalhe, principalmente, vocês que hoje estão aqui trabalhando comigo, estão escutando a nossa aula falando sobre e-commerce de nicho. Então, vocês conhecem o teu cliente. Tem coisas que são muito peculiares do produto. Então, você precisa ter uma foto com fundo branco, para que ele veja bem aquele produto. Tem que ter foco. Nada de estar desfocado a foto, de maneira nenhuma. A foto tem que estar bem iluminada. Trabalhem bastante a questão de iluminação. E também, vocês precisam ter ali a foto sem, geralmente, a questão de marca d'água. Se você tiver qualquer marca d'água, qualquer coisa que tem lá, frete gato, piscando, esse tipo de coisa, tira tudo isso. Não coloca nada. Deixa só a foto bem trabalhada. Eu vi, tem um dos usuários que está falando no chat que o som está ruim. Para todos vocês, de repente, é só o dele. Está tudo tranquilo o som? Quero que vocês falem aí se está tudo ok. Comece a escrever no chat que sim, que estão escutando bem. Então, tranquilo. A Glad David, provavelmente, deve ser a sua conexão, algo parecido. De repente, eu não sei se dá para você reiniciar e voltar para a sala. Mas, os outros falaram que está tranquilo. Então, a gente prossegue. Qualquer coisa, gente, no final, a gente vai mandar essa apresentação e também disponibilizar o meu e-mail para que vocês mandem perguntas. E a gente pode, sim, conversar depois para que a gente te ajude aí a desenvolver o negócio dentro do nicho de mercado específico. Então, ninguém vai perder nada da apresentação. Reputação. Hoje, principalmente para quem está conversando, gente, e vocês que pensam em conversar dentro de um nicho de mercado, trabalharem a questão de reputação da tua empresa, você que está conversando agora, é de extrema relevância. Você precisa atender bem o teu cliente para que você construa uma marca. No mercado livre, a gente tem um programa de reputação, a gente tem um sistema de reputação que é identificado através do termômetro, que é esse termômetro aqui. Então, nós temos um termômetro, onde os melhores vendedores, eles se destacam pelos níveis desse termômetro. Além disso, a gente tem um programa chamado Programa de Mercado Líderes, onde os vendedores que se destacam na questão de volume de vendas, vendas concretizadas, vendas qualificadas positivamente, eles são recompensados por esse Programa de Mercado Líderes. Além disso, certificados. Nós fazemos um trabalho de certificação de qualidade e testificamos que esse cara realmente é um bom vendedor. Então, quando você começa a vender na web, é algo muito importante que você também pense na questão da tua reputação. Então, sempre atendam bem o teu cliente, vocês que já estão pensando em criar um plano de negócios dentro da internet, a estarem junto do cliente, para que eles também construam a tua reputação dentro da internet de forma geral. A gente vai para um outro ponto agora, além dessa parte de reputação, que é o frete grátis. O frete grátis, geralmente, ele cria uma discussão bastante calorosa dentro do e-commerce, não só no e-commerce, mas em feiras que a gente participa, ou de eventos que são destinados a profissionais de e-commerce. Por quê? Porque algumas pessoas, alguns lojistas falam, ah, mas não é interessante eu trabalhar com frete grátis, por exemplo, para todo o Brasil. O Brasil é um continente de muito grande e eu não vou ter preço para trabalhar com tudo isso. A dica que nós passamos é que mesmo que você não trabalhe, de repente, óbvio, se você vai trabalhar com frete grátis, o ideal é que seja para todo o Brasil. Principalmente porque você melhora a vida do teu consumidor. Quem comprou agora não vai ter que se preocupar. Eu comprei um produto por R$35,00 e aí depois, de repente, eu descubro que eu tenho que pagar mais R$35,00 de frete, ou seja, outro produto. Se eu comprasse esse produto por R$55,00 e soubesse que o frete é grátis, provavelmente isso vai me dar uma vontade de comprar muito maior. Porque eu não vou ter muito problema, não vou ter que pagar mais nada. Eu já paguei o produto e está tranquilo. Então, a gente destaca aqui que um dos obstáculos na compra online hoje é a entrega do custo de envio. As pessoas querem receber rápido o produto e não querem pagar mais por isso. Então, foi feito um estudo pelo Compete Online Shaper, que é um instituto que faz estudos dentro da questão online, do que pode melhorar a desabilidade. E foi contestado que 93% dessa pesquisa dos consumidores sinalizaram que o frete gratuito incentiva a compra online. Então, as pessoas, o consumidor, o consumidor que a gente viu lá no início da apresentação, que está crescendo, ele gosta de comprar sem ter que pagar depois por isso, para o deslocamento do produto. E 67% dos consumidores afirmaram comprar os produtos em loja física para economizar o frete. Então, muitas vezes o consumidor acha melhor comprar lá no centro de São Paulo um determinado produto, do que, de repente, comprar dentro da internet um produto que vai trazer um frete para ele muito caro, vai encarecer aquele produto e ele vai desistir de comprar. Então, fica a dica. Se você puder trabalhar, questão de frete grátis nos seus produtos, é interessante, é bacana, para quem está começando, para quem quer estar no nicho, melhor ainda, e isso vai te dar uma conversão de venda muito maior. Embalagem. Muitos casos, e até a gente, eu já escutei bastante em feiras que a gente participa pelo Brasil, os vendedores, principalmente vendedores de nicho de mercado, vendedores que trabalham com público específico, falando, criaram uma identidade com o seu cliente através da embalagem. Eles modificaram a caixa do produto que eles mandam, alguns colocaram papéis coloridos dentro da caixa para envolver o produto, outros colocaram papel bolha colorido, ou então amarelo, de acordo com a marca dele, ou roda, de acordo com o público que ele trabalha. E outros ainda pensaram mais, além de trabalhar a questão da embalagem, enviam produtos com cheiro. Isso mesmo. Para que as pessoas, quando abram o seu produto, elas tenham uma experiência única com a embalagem e sintam o cheiro da loja daquele vendedor. E que ele sempre que sentia aquele cheiro, ele sinta que esse produto veio da loja X. Então, tem grandes lojistas que já fazem isso. E o que a gente passa como dica para vocês, que estão trabalhando hoje dentro do e-commerce e ou querem começar, é que, gente, embalagens fidelizam clientes virtuais. Isso é fato. Se você trabalha uma boa embalagem, se você cria uma identidade para a tua embalagem, é certeza que o teu comprador, quando receber o produto, a experiência dele vai ser única. Principalmente vocês que vão trabalhar com nicho de mercado. O comprador, ele vai avaliar o conjunto. E as conclusões, nada mais é do que ele receber um produto com uma ótima embalagem e ir para a tua rede social, ir lá no Facebook da tua loja e falar assim, receber um produto e ter uma experiência única com a loja X. Isso é muito, muito, muito bacana para a lojista e para o consumidor. E estreita a relação. Vocês vão estar fazendo um relacionamento muito bom com esse consumidor. A gente também destaca aqui que pesquisas comprovam que o design diferenciado é um fator determinante para a compra de produtos. Está aí, a gente tem a questão da Apple, por exemplo, como que os produtos são entregues na embalagem. Muita gente que tem produtos Apple, que compra um iPod, compra um iPad, muito tem a caixa até hoje, guardam até hoje. O produto, às vezes, não vai mais precisar, ele já vendeu, mas a caixa continua com ele. Isso é o que Steve Jobs deixou, de repente, para o legado, além de outros, para tanta gente. O que é uma boa embalagem. Então, pensem também nisso para o teu público. Algo que a gente destaca também, além de trabalhar design, é que 41% dessas empresas reduziram drasticamente os custos, gente. Às vezes você pensa, mas eu vou fazer uma embalagem desse jeito para encadecer meu produto. Depende. Se você for trabalhar de forma estratégica, planejada, você, de repente, fecha parcerias com empresas que trabalham em grande quantidade de embalagem, fazendo caixas personalizadas. O teu custo vai sair pequeno e o teu retorno vai aumentar. Então, é importante para que vocês também pensem na questão de personalização. Personalizem, encantem o cliente de vocês. Principalmente por ser cliente de nicho. Então, a gente fecha aí essa questão de dicas para vocês com a questão de embalagens. Falamos também bastante sobre publicidade. Como que eu vou trabalhar a publicidade hoje para o meu nicho de mercado dentro da internet? Antigamente, muita gente que trabalhava, que tinha loja, trabalhava a questão de publicidade com as páginas amarelas, por exemplo. E aí você fazia anúncio, e aí você publicava na página amarela. Hoje, falamos de internet. Quando se fala de internet, gente, publicidade, são links patrocinados. Você tem que trabalhar. Dentro da internet, a gente tem lá o Google AdWords. Aqui no Mercado Livre, a gente tem um nosso, que é o Mercado ADS. Ele aparece dentro do próprio site do Mercado Livre, além de outros tantos links patrocinados e publicidades, banners, que você pode utilizar na internet. O que eu deixo como dica é, uma loja, uma boa ideia, não vai adiantar se você não trabalhar a tua publicidade. Você precisa falar para todo mundo que a tua loja existe. Isso vai fazer tráfego. E aí, para que se traga tráfego, é necessário investimento. Mas pense como investimento e não como custo. Pensando dessa forma, você vai trazer o teu investimento dentro da tua loja virtual. Então essa é a dica que a gente dá, fechando aí a questão de marketing digital, como que você vai trabalhar. Desde o título, foto, descrição e links patrocinados, que é publicidade, embalagem, fidelização de clientes, para que você, espero que todo mundo já tenha anotado tudo isso, para que quem vai começar hoje a trabalhar com nicho, trabalhe com essas dicas comerciais aí de marketing online. E aí a gente vem para as categorias de produtos do Mercado Livre. Por que a gente está falando sobre categorias de produtos no Mercado Livre, gente? Primeiro, hoje as categorias de produtos do site, nós temos categorias mesmo de grande potencial. Falando um pouco agora de Mercado Livre, o tempo inteiro eu falei bastante sobre internet, sobre web e trazendo um pouco. Mas esse ponto eu puxo para a questão do Mercado Livre e vocês vão entender por que no final, quando a gente trouxer o nosso case de sucesso, a gente tem 20 categorias top. Ao todo, são 25 categorias de produtos que nós temos, ou seja, a gente tem 5 categorias aí que não tem tanta gente, de repente, vendendo, ou tem tanto potencial, que pode ser uma oportunidade para você que vai começar com nicho. Por que não? Essas categorias, elas funcionam hoje como uma biblioteca de oportunidades. Biblioteca, André, como assim? Você pode, de repente, hoje, começar a procurar. Lembrando, não só no Mercado Livre. Dentro da internet, eu vou explicar a vocês depois como vão fazer isso. Mas comecem hoje pelas categorias, de repente, do Mercado Livre. Procurar lá. O que estão vendendo? Quais são os mais vendidos? Quais são os mais buscados? Qual o menor preço? Qual o maior preço? Quem tem frete grátis? E isso, você vai pesquisando nas categorias. Além disso, gente, através das categorias, o empreendedor, quem está querendo começar, quem busca o nicho de mercado, ele pode analisar, além do preço, também, quem são os produtos que estão em destaque. E o melhor, a interação desses clientes nas redes sociais. Hoje, os produtos mais buscados, os mais compartilhados dentro das redes, eles também estão dentro do Mercado Livre, por exemplo. A gente tem essa interação direta com rede social. E aí, você pode descobrir o nicho de mercado. É importante, gente, que toda categoria, ela é atrelada, como eu falei para vocês, a uma subcategoria. Existe uma categoria maior, que é atrelada a uma menor. E há várias menores. Então, a análise também das subcategorias pode revelar o mercado, ainda que não for explorado dentro do Mercado Livre, dentro da internet, o nicho. Porque você vai estar pegando ali aquela subcategoria, e de repente você pode encontrar ali um tipo de nicho de mercado, por exemplo, pessoas que hoje procuram um produto meio inusitado, que eu vou falar agora, porque eu já tinha procurado um tempo antes. Arroz negro, por exemplo. E aí, você pode procurar arroz negro. Outro dia eu procurei, tinha somente uma pessoa vendendo, que já tinha vendido bastante, eu não sei se está vendendo ainda, e ele tinha tido venda. E no momento em que você procura isso, imagina, você vai ter que ir lá em delicatesse, e vai descendo até todas as subcategorias, e você encontra aquele produto. Ele tem venda, de repente ele não trabalhou todos esses pontos que eu falei para vocês, de foto, descrição, especificação, preço, embalagem. Então, eu posso fazer um trabalho artesanal, muito bonito, mandar uma embalagem muito bonita do arroz negro, e vou fazer, trabalhar com nicho de mercado, fazer dinheiro. Então, isso é importante. Nos últimos meses, seguindo a tendência mesmo da internet, foram destaque no Mercado Livre, gente, além de todas essas categorias e subcategorias, duas categorias específicas. A primeira, que todo mundo aí sabe que está na moda, que é a categoria de moda, e também a categoria de saúde e beleza, que é algo que vem crescendo bastante. Para vocês terem ideia, essas duas categorias, elas têm se destacado nos últimos meses no site, acompanhando uma tendência do e-commerce de forma geral. E no ranking de vendas, calçados, roupas e bolsas, que é moda, vestuário, a gente está hoje na quinta posição de produtos mais vendidos. Saúde e beleza já configura-se aí na sexta posição. Pensando nisso, nós fizemos algumas mudanças. O nosso marketing do Mercado Livre, ele trabalhou, realizou uma pesquisa para o público de moda, para entender qual era esse público que entrava no marketplace, que entrava no site, para procurar, e fizemos mudanças dentro da categoria. Hoje, os produtos que você anunciar, vestidos, calçados, tudo na parte de calçados, roupas e bolsas, que tem variação de cor, de tamanho, a gente hoje já está disponibilizando o tamanho do produto e a cor dentro desse mesmo anúncio. O que é que isso impacta para quem está vendendo? Primeiro, economia de tempo e competitividade, porque antes você, de repente, poderia fazer. Estou vendendo um vestido e esse vestido eu vou vender para pessoas um pouco mais gordinhas, por exemplo. É um público que existe, é um nicho de mercado, existe já vendedores no site vendendo, mas de repente eu tinha lá o vestido preto, o azul e o vermelho. Eu teria que fazer num anúncio, colocar os três vestidos e as pessoas iam no campo de perguntas e respostas para falar, tem um azul? E aí eu teria que responder. Hoje, eles aparecem dessa forma aqui. O vestido está aí e a gente disponibiliza os tamanhos PT, PMG, de acordo com o que o vendedor está anunciando dentro do site e as cores que ele tem disponível, vermelho, preto, marrom ou azul. Isso fez com que o lojista ganhasse, como eu vou voltar ao slide, economia no tempo dele, porque ele precisa fazer só um anúncio já e dividir por tamanho e por cor. E, além disso, sincronização de estoque, porque aí eu vou vendendo, eu sei qual foi o tipo, qual foi a cor, qual foi o tamanho daquele vestido que eu estou vendendo dentro do marketplace, dentro da internet. Então, isso é seguindo uma tendência da web, nós aplicamos aí pelo crescimento que tivemos dessa categoria. Meios de pagamento. Falando sobre meios de pagamento, nós, como eu falei para vocês logo no início da apresentação, hoje nós utilizamos o mercado pago dentro da nossa plataforma, mas na internet existe outros meios de pagamento, outros facilitadores. E eu quero destacar para vocês aqui sobre meios de pagamento, é o que eu falei no início da apresentação. Zero por cento de inadimplência. Imagine você começar um negócio do zero e, de repente, você tem uma inadimplência lá de 40% ou 30% ou... Não vai tudo isso, mas se você tenha 10%, 15%, isso pode sim quebrar o teu negócio logo no início, acabar com todos os seus sonhos. Então, a proposta que eu tenho para vocês é começar um negócio através da internet, utilizando meios de pagamento online com zero por cento de inadimplência. E isso é legal porque vai te dar rentabilidade, vai te dar fôlego para trabalhar capital de giro, para comprar produto, para ter um bom relacionamento com o teu fornecedor, principalmente você que está começando, que vai atuar no nicho. Então, destacando a questão do mercado pago hoje na nossa plataforma, ele é um facilitador que traz conforto na negociação. A gente tem hoje com o mercado pago flexibilidade e conveniência, são todas as bandeiras de cartão de crédito, boleto bancário e transferência online, que nós também trabalhamos. Maiores chances de concretização de suas vendas. Imagine hoje, se você está vendendo para um público que está crescendo de renda, por exemplo, a classe D ou então a classe C, nem todo mundo tem ali o seu cartão de crédito ou está com limite no cartão de crédito. A grande sacada é você oferecer boleto. E hoje, se você fosse fechar uma parceria com um banco, por exemplo, a taxa vai ser muito maior você indo direto para o gerente do banco para começar o negócio e fornecer boleto para o teu cliente. Através de um facilitador, como o mercado pago, isso você vai ter ali, dentro do mercado livre, é de graça. Você vai oferecer oportunidade para quem está sendo inserido na web, como a classe CID, a comprar no boleto bancário. Então, isso vai concretizar mais vendas. Você tem segurança na transação e a facilidade de pagamento parcelado. Hoje, a gente tem aí, até 24 vezes você pode parcelar uma compra através do mercado livre, dentro da plataforma mercado livre. E em outros sites também. Existem vários sites aí onde você consegue comprar em 18 vezes, 24 vezes, 12 vezes. Isso é ótimo para quem está comprando. E a economia está acelerada. As pessoas gostam de parcelar. No Brasil, as pessoas compram parcelado. Então, você vende parcelado, recebe à vista e tem na deplência zero. Gente, para vocês que estão começando, 100% confiável, comecem o meio de pagamento através da internet com facilitadores. Eu ofereço para vocês aí, falo para vocês o mercado pago, porque faz parte do grupo mercado livre, mas existem outras oportunidades da web que vocês podem utilizar. E aí, agora, a gente vem para o que realmente é o nosso bate-papo. Depois de toda essa aula que a gente passou, explicando dados sobre o e-commerce, explicando sobre o marketing online, explicando sobre o mercado livre, explicando sobre o marketing online na internet, a gente vai falar sobre nicho de mercado. André, até agora eu entendi mais ou menos o que é o nicho de mercado. Primeiro, você tem que saber qual é o mercado que você quer atuar. Quem é o teu nicho? Qual é o nicho que você precisa? Então, destacando o que é nicho de mercado, eu coloquei essa figura de forma proposital, porque é a hora de vocês pararem, principalmente para quem não começou ainda, parar e pensar da seguinte forma. Aonde eu quero chegar? É o que falam aí tantos do lugar ao sol. Será que eu quero realmente ganhar dinheiro com esse produto? Será que eu consigo ganhar dinheiro com esse produto? Gente, meta. Se você tem meta, foco e determinação, é não 100%, porque pode dar errado e aí você vai dizer, nossa, eu tinha tudo isso e não deu certo. Antes de você ter o foco, a meta e a determinação, você não pode esquecer nunca de administração e planejamento. Se você não tiver isso, não adianta. Não vai dar certo. Isso eu posso te garantir. Mas se você tiver administração, conhecimento, analisar bem, ter planejamento e traçar tanto o foco como a questão da meta, a determinação de forma estratégica, é certeza que esse caminho aí você vai traçar e você vai chegar no teu lugar ao sol e vai fazer dinheiro através da internet. E aí a gente destaca aqui o que seria o nicho de mercado. Nada mais é que segmentos ou públicos cujas necessidades particulares são pouco exploradas ou até mesmo inexistentes. Então, a gente tem aí sites hoje que trabalham com camisetas de time de futebol retrô. Outros sites que trabalham com artesanato, com um tipo de capim que só tem lá no deserto de Saara, que eu descobri, por exemplo, que tem aqui em Palmas, no Tocantins. Então, são nichos de mercado. Tem gente para comprar esse produto. Então, é importante que você conheça que essas pessoas procuram produtos específicos que tenham uma linguagem específica para o que elas estão procurando. Então, é importante que você, que vai começar, faça-se algumas perguntas. Eu coloquei três aqui, você pode fazer muito mais. E no final, você pode mandar até mais para mim. A gente vai discutir por e-mail, responder as perguntas aí junto com vocês. Primeiro, o que eu conheço deste público específico? Isso é o mais importante. O que você conhece? Você vai querer trabalhar, de repente, com camisetas de futebol retrô e não conhece nada de futebol. Não vai dar certo. Você precisa conhecer. Uma outra pergunta é o que o público X, por exemplo, procura e geralmente tem dificuldade de encontrar empresas ou pessoas que entendam bem suas necessidades. Então, a segunda pergunta. E uma terceira é quanto dediquei meu tempo a conhecer as reais oportunidades nesse nicho? Então, você precisa fazer algumas perguntas antes de começar qualquer coisa dentro de um nicho de mercado e entender o que é um nicho de mercado. Acredito que muitos de vocês já anotaram aí. Se não, no final, a gente vai mandar para que vocês saibam por onde começar. E aí a gente vai para um tema muito legal que é como você descobrir um nicho de mercado na internet. André, por onde que eu começo? De que forma que eu vou procurar na internet? que determinado nicho de mercado ainda não foi explorado ou que as pessoas não compram ainda determinado produto. Primeiro, pesquise resultados de palavras-chave em grandes buscadores. Gente, é Google, Yahoo, é Bing. Sai procurando. Você coloca lá viu um determinado produto numa viagem que você fez. Nossa, será que alguém já vende isso? Grande buscador. Vai lá. Vai para a internet. Procura. Confira quando vêm os resultados no buscador. Segundo ponto. Links patrocinados. Dentro do próprio buscador vai ter os links. Se esses caras aparecem na parte superior estão pagando caro para aparecer ali. Então, certamente é um nicho de mercado. Os caras estão pagando caro porque vende. É uma dica bacana e vale a pena anotar. Verifique como andam as vendas do mercado que você deixa de atuar. De repente, você quer vender lá um produto que ele não vende bastante nessa época do ano. Uma época fazional. Ah, eu tenho vontade de vender aquecedor de ar, por exemplo. Não é bem um público específico, um nicho, mas não deixa de ser. É uma necessidade. As pessoas procuram. Mas é certo que elas não vão procurar em setembro, nem outubro, nem novembro e nem dezembro. Vão procurar no mês de junho. Isso para quem está aqui na região sudeste, por exemplo. Junho, julho, agosto. Que é mês de frio. Então, é importante que vocês também vejam como andam as vendas desse produto. Prestem bastante atenção em produtos com frete grátis. Isso eu já falei para vocês, porque realmente é decisivo. Tem produto com frete grátis, vai vender mais rápido, concretizar mais vendas. Então, se puderem, criar uma política de frete grátis, estabeleçam os seus produtos. E, como última dica, para descobrir o nicho de mercado, analise se já existe conteúdo gerado sobre esse nicho que você quer atuar. Outro dia, eu conversei com um vendedor que trabalhava com selos antigos e moedas. E ele falou para mim que ele passava horas sentado na mesa de bar ou então conversando com os amigos dele e conversando sobre selos e moedas. Eu falei assim, o que você já ganhou até hoje com isso? Ele falou, é interessante porque eu falo sobre o que eu gosto. Eu falei, vou te dar uma dica. Escreve tudo o que você conversa em uma mesa para conversar com seus amigos e ganhar dinheiro com isso. Ele falou de que forma? Criando um blog. Gente, tudo o que ele falava dentro da mesa do bar ali conversando com os amigos, se ele começar a escrever no blog, ele pode participar de programas de afiliados, ele pode participar de links patrocinados, ele vai ficar ranqueado dentro dos grandes buscadores, ele vai estar vendendo dentro da internet através da loja virtual dele, através do marketplace, ele vai fazer dinheiro. Então, se você conhece um produto legal, se você conhece bem um nicho, um público específico, comece a gerar conteúdo para esse público através de blog, blog, que são vídeos com texto, podcasts, também tem muitos programas na internet, onde você consegue gravar você dando aula de repente, ou então falando sobre um determinado público e colocar dentro de um blog. se você não faz nada disso, comece a produzir, comece a desenvolver conteúdo para aquilo que vocês conhecem bem. Isso vai ajudar bastante para vocês criarem produtos e vendas na internet para um nicho de mercado. E aí eu destaco dentro dessa questão de nicho, o Gary, que é um americano, hoje com 36 anos, ele hoje é um autodidata em vinhos, para vocês terem ideia, aqui no Brasil eu tive contato, já recebi alguns e-mails do Gary há um tempo atrás, falando com ele sobre empreendedorismo, entendendo um pouco com essa questão de trabalhar com nicho de mercado, o que é interessante para nicho de mercado, por onde se deve começar. Ele é um cara muito bom em mídias sociais, ele trabalha muito, questão de marketing pessoal, vídeos, palestras, podcasts, blog, ele criou a Wine Library TV, que é um site onde ele fala sobre vinhos, se vocês colocarem o nome dele, é Gary Vaynerchuk, se vocês colocarem o nome dele, no YouTube, por exemplo, vai surgir vários vídeos onde ele começa a falar sobre vinhos, mas o jeito que ele fala de vinhos é até um público específico, é aquele público que não gosta, por exemplo, de ir para degustação de vinhos, que tem toda aquela parte, muito elitizado, então as pessoas assistem os vídeos dele e se ele não gosta do vinho, por exemplo, você vai ver ele reclamar do vinho, você vai ver ele jogar o vinho fora, e as pessoas começaram a ver todos aqueles vídeos do Gary, e hoje ele é referência em vinhos em toda, em todos os Estados Unidos. Aos oito anos, o Gary, ele já administrava oito barracas de limonada no bairro dele, e aí ele acreditou por trabalhar, os pais dele já tinham lojas de bebida, ele acreditou que ele poderia sim ganhar dinheiro com bebidas, ele é autor de um livro, não sei, acredito que muitos de vocês já devem ter lido, que nos Estados Unidos chama Crush, aqui no Brasil esse livro chama-se Vai Fundo, ele dá todas as dicas de como que você pode trabalhar mídias, como você pode trabalhar com blogs, gerando conteúdo para gerar dinheiro, para ganhar dinheiro e trabalhar com nicho. Hoje ele também criou, além da Wine Liberty V, a Cinderela Vinho, a Cinderela, gente, nada mais é que um site de nicho, né, ele criou esse site para trabalhar com vendas relâmpago de vinhos a preços baixos, então ele coloca lá um vinho que custa R$ 60,00, por exemplo, então ele dá 24 horas para aquele vinho, ele coloca lá tantas unidades a R$ 35,90. Relâmpago, vende rapidíssimo, as pessoas entram porque ele antes já tinha criado, já criou toda essa questão dentro do nicho de mercado específico e estou na referência na parte de vinhos, então ele criou mais esse site onde ele consegue vender para um público específico, vinhos a preço baixo de forma rápida. Então fica para vocês, gente, a dica, não só do livro, mas também da história do Gary, de ver os vídeos dele que são muito bacanas para quem quer começar a trabalhar com o nicho de mercado. É isso aí, agora que a gente passou por tudo isso que eu expliquei para vocês, como começar, o que é o nicho de mercado, de que forma vocês podem trabalhar através da internet, eu vou chamar, é a nossa convidada, a Juliana Pira, ela está aqui comigo, aqui do meu lado, aparece aqui para a gente, consegue? Aê, essa aqui é a Juliana, Juliana, ela tem 34 anos, é administradora, há pouco tempo agora, ela saiu em matérias, nos jornais, aqui em São Paulo, vamos lá, é assim mesmo, aqui é tudo em tempo real, né, e a Juliana, ela é dona aí da Super Bonita Cosméticos, ela está aqui hoje para dividir com a gente, tá, ela começou a trabalhar no nicho de mercado, gente, e como se fala, tem crescido bastante dentro da web, eu queria que ela passasse um pouco para a gente, um pouco da experiência dela, Juliana, como é que foi o início, como é que tudo começou, como você viu a oportunidade, como que você, depois de tudo isso que eu falei, eu queria que você falasse assim, como foi o teu início, como é que você, começou na web, você viu, existe uma oportunidade, e eu vou começar, fala para a gente. Então, boa tarde, pessoal, Juliana, já foi apresentada, é, é assim, eu, eu tinha um emprego fixo, eu era analista de marketing de uma grande empresa nacional, e eu, na época, meu namorado, hoje é meu marido, eu tive oportunidade de conhecer os produtos profissionais, ele tinha um salão de beleza, e eu, frequentei no salão dele, comecei a ver sobre produtos profissionais, o que se vendia, num salão, o que, o que o pessoal gostava, né, queria comprar num salão de beleza, e não tinha em perfumaria, não tinha em supermercado. Foi quando eu comecei, eu pensei em Mercado Livre, porque eu falei, Mercado Livre, hoje é o canal onde as pessoas procuram, e eu também, na época, procurava. E ali, no Mercado Livre, eu digitava o nome dos produtos, e vi que vendia, eu sabia que tinha público, pesquisei no Mercado Livre, os mais buscados, os mais vendidos, e vi que ali cabia alguma venda. E comecei a anunciar. Fiz isso por um ano, trabalhava de dia nessa empresa, à noite eu fazia as vendas, e, enfim, era bem corrido, porque eu tinha pouco tempo. de manhãzinha, eu deixava embaixo da porta do salão do meu marido, ele fazia os pacotes, mandava pelos Correios, e a partir desses oito meses, eu comecei a ver o quanto estava sendo legal, a minha renda estava aumentando, e eu comecei a profissionalizar. criei o nome legal, porque até então era Jupiria, o nome do meu cadastro. Aí eu criei o Super Bonita Cosméticos, eu comecei a pensar profissional. Foi quando, depois de um ano, eu saí dessa empresa, e fiz disso a minha profissão, o meu negócio, montei uma empresa, e comecei a trabalhar profissional. Então hoje, 100% dos meus pedidos no mercado livre saem com nota, a gente está aí há três anos, nesse trabalho, e a cada dia, eu me apaixono mais por esse ramo, é o ramo que eu escolhi, gosto, e assim, foi nesse nicho que eu me encontrei. Eu tentei até vender produtos que vendem em farmácia, e não deu certo. O que o pessoal busca mesmo, é o inusitado, é o diferente, e às vezes a pessoa vai no salão, quer comprar um determinado produto, no momento, ou eu não tenho dinheiro, ou acho caro, e acaba indo buscar na internet. Eu estou pegando esse público que participa muito de blogs, redes sociais, vê a marca, vê que é um produto legal, e acaba indo buscar na internet para comprar. Gente, agora eu quero abrir para vocês também perguntas, acredito que vocês têm bastante perguntas aí, seria legal para a gente, junto com a Juliana, ir respondendo para todos vocês. Vamos lá, tem muita pergunta, podem fazer. Quando vocês vão fazendo perguntas, queria que a Juliana falasse o seguinte, Juliana, fala uma dica que é bacana, eu sei que você já tinha falado antes, sobre a questão de, e eu também comentei, sobre a internet não ser mais para aventureiros, é necessário que você tenha planejamento. Dá uma dica para quem quer começar a trabalhar com nicho de mercado, o que precisa para você começar, o que é necessário? Então, até um detalhe que eu não falei que é legal, quando eu comecei a vender esses produtos, eu era administradora, analista de marketing, e meu marido, cabeleireiro, então assim, hoje, até hoje, o meu marido responde as perguntas, ele entende do produto, então ele responde as perguntas, isso é uma dica, você ter alguém que entenda do produto, para poder responder de uma forma que o cliente vai ficar feliz e vai efetuar a compra. E outra dica, assim, é a parte profissional, eu estou há quatro anos, três anos profissional, e um ano, eu fazia as duas coisas, e eu percebi que, quando eu comecei a ficar mais profissional, questão de empresa, emissão de nota, é seriedade nas embalagens, oferecendo frete grátis, eu comecei a ganhar mais clientes. Então, essa é uma das dicas, assim, que eu dou, que vale a pena, é o profissionalismo. Tá, acho que teve uma pergunta aqui, são duas, Juliana, qual a margem que você aplica? Será que a Juliana pode falar isso? Posso, assim, depende, porque hoje, eu tenho produtos frete grátis, e tenho produtos que cobram frete. Então, a minha margem varia de 28% a 35%, é mais ou menos isso. Tá, vamos lá para mais uma pergunta. Você utiliza a política de frete grátis? Acho que ela já respondeu agora. Tem, tem alguns produtos que ainda não, por quê? É como eu falei, hoje eu sou um usuário profissional, mas tem muito aventureiro na internet. Então, eles acabam queimando um pouco a política de preços, e às vezes eu não consigo competir com frete grátis, mas, hoje, todo produto que eu coloco no meu portfólio, obrigatoriamente é com frete grátis. legal, vamos para mais uma. Não? Considere que não utiliza... Tá bom. Então, é isso. Gente, queremos agradecer todos vocês que participaram do nosso primeiro webinar com o Mercado Livre sobre e-commerce de nicho. Quero agradecer a Juliana, que é a nossa parceira. Eu que agradeço o convite. Que participa bastante dos projetos que nós temos, assim como outros vendedores. E fica a dica, se você quer começar a trabalhar com o nicho, é muito importante que como, acho que uma palavra que seria legal para a gente finalizar. Juliana, uma palavra que seria bacana para finalizar, para quem quer começar. O que é que precisa? É dedicação, coragem, porque, assim, todo negócio que a gente entra não é fácil. Tem os pós e os contas, mas, assim, com dedicação, profissionalismo, a gente consegue. É isso aí. Ótimo. Gente, sucesso para todos vocês. Todas as perguntas que vocês tiverem, vocês podem mandar. A gente vai mandar a apresentação para todo mundo que participou e também as perguntas vocês enviem para andré.silva.mercadolivre.com Será um prazer responder a todos vocês e fica aí a dica. E-commerce de nicho, comecem o quanto antes com todas essas dicas e a gente se encontra aí através dos eventos de e-commerce que a gente vai ter ainda durante todo o ano aqui no Brasil. Grande abraço, boas vendas para todo mundo. tchau, tchau. Tchau, até mais.